Oi gente, vamos gravar uma música muito importante para a música brasileira e muito bonita. Essa música realmente remete as pessoas à fé também, né? Essas pessoas que pegam a estrada, que vão a pé de carro, de moto, de bicicleta, são os romeiros, né? Isso, uma música do nosso amigo maravilhoso, uma pessoa linda, Renato Teixeira, na companhia de Tiago Krebs, Ayrton Sakai, Romaria. É de sonho e de cor, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamentos, sob o meu cavalo. É de laço e de limão, de gibeira, o gilão dessa vida, como brilha de paixão. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Ilumina-me na escura, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Minha mãe, sorridão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventura. Desgrazei e joguei, investi, resisti. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Como eu não sei rezar, só queria ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de ira parecida. Ilumina-me na escura e funda o bem da minha vida. Você vai ficar assim. Obrigado.